Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vou Escolhar por Cá, onde vamos falar de um dos nomes mais marcantes da televisão portuguesa, Cristina Ferreira. 2024 está a ser um ano daqueles para apresentadora, cheio de altos e baixos, tanto no amor como no trabalho. Desde o começo com João Monteiro, até às complicações legais com o ASIC, há muito para contar. Bora lá saber tudo. Atenção, atenção, nós temos uma oferta irresistível para todos os nossos subscritores. Até ao dia 25 de dezembro, quem mais likes e comentários fizer nos nossos vídeos vai habilitar-se a ganhar nada mais, nada menos do que uma assinatura de uma revista de imprensa cor-de-rosa durante o ano inteiro. Sim, ouviu bem. Todas as semanas, durante 12 meses, o vencedor ou vencedora sorteada vai receber a revista diretamente na sua casa. Estamos a falar de uma oferta no valor de mais ou menos 130 euros. Quer saber como concorrer? É muito fácil. Basta deixar o seu like nos vídeos, comentar e, claro, escrever nos comentários a frase secreta que aparece sempre no final de cada vídeo. Esta é a sua oportunidade de se meter a par das últimas novidades das solubridades sem gastar onde estão. Boa sorte a todos e, já sabem, deixem o vosso gosto, comentem e escrevam a frase secreta que está sempre no final de cada vídeo. Esta pode ser a sua oportunidade de ganhar. Vamos começar pelas boas notícias, não é? Logo no início de 2024, Cristina Ferreira surpreendeu tudo e todos ao assumir publicamente o seu relacionamento com João Monteiro. É isso mesmo, parece que o amor está no ar e veio para ficar. A felicidade era visível nos sorrisos e nas fotos que Cristina foi sempre partilhando nas redes sociais. Para muitos, foi uma lufada de afresco ver a apresentadora tão feliz e realizada na sua vida pessoal. Nós próprios, todos, eu e vocês, certeza que deram por ela do quão leve ela se tornou depois de começar a namorar com João Monteiro. Mas nem tudo tem sido um mar de rosas para Cristina. Ao longo destes meses, ela tem enfrentado uma verdadeira batalha nos tribunais. Tudo começou em junho, quando a empresa de Cristina, o Amor Ponte Limitada, foi condenada a pagar uma indemnização de 3 milhões e meio de euros à SIC. A razão? A quebra unilateral do contrato com a Cristina Ferreira decidiu, em 2020, trocar a estação de passos de arcos pela TVI. Quem é que não se lembra de todo o burburinho que se fez na altura? Este processo não é novo, mas parecia que estava tudo resolvido, não é verdade? Pois bem, Cristina Ferreira não aceitou a decisão e já recorreu do valor estabelecido pelo Tribunal de SIC. Inicialmente, a SIC pedeu uma indemnização com saldo de 20,3 milhões de euros. No entanto, o valor foi reduzido várias vezes até chegar aos 3 milhões e 300 mil euros. Mas, mesmo assim, Cristina Ferreira considera que é um exagero. Agora, pergunto a vocês, mas porquê ela não aceita? Bom, segundo a própria Cristina Ferreira, ela está disposta a pagar apenas 2 milhões e 300 mil euros, ou seja, menos um milhão. E porquê este valor? Porque, segundo a Cristina Ferreira, corresponde apenas ao tempo em que não trabalhou, visto que o seu contrato com a SIC terminava em Novembro de 2022. Já o valor que a SIC pede inclui também remunerações variáveis. E é aqui que está o grande ponto da discórdia. Estamos a falar de campanhas publicitárias, chamadas de valor acrescentado, coisas que a Cristina acredita que não devia fazer parte da indemnização. A juíza responsável pelo caso, doutora Maria Tereza Mascaranhas, deixou bem claro que essas partes variáveis fazem parte do contrato. Mas Cristina Ferreira, nem que tem-se feito, não vai pagar mais do que aquilo que ela acha justo. E assim continuamos a acompanhar mais um capítulo nesta novela da vida real. Entre o amor e os desafios profissionais, 2024 está a ser um ano marcante para a Cristina Ferreira. Vamos ver como é que tudo isso vai desenrolar nos próximos meses. Será que a SIC vai conseguir ganhar este braço de ferro? Ou será que a Cristina Ferreira sairá vituriosa mais uma vez? Não se esqueçam de deixar o vosso like e comentar o que acham desta história. Acham mesmo que a Cristina Ferreira tem razão? Ou a SIC está no seu direito? Fiquem atentos ao canal para mais novidades sobre o mundo da televisão e das celebridades. Até a próxima!